Eu não sou vista com homenagem, eu sou vista também com escárnio, eu sou vista como qualquer coisa. E quando o Ivan me chamou, eu falei assim, eu falei para o meu marido há 16 anos, o Carlos, ele falou assim, você quer? Eu ia desconstruir a chacra que me faz ser aceita, que me faz ser amada e isso me alimenta e alimenta o Valder também. Eu falei assim, eu vou fazer um personagem que não tem nada a ver comigo, é feio visualmente, mas tem uma força e tem uma pegada que eu tenho certeza que vai fazer a construção também para que esse social aconteça. Então assim, eu aprendi que na vida a gente pode fazer a arte transformar as pessoas. A arte me transforma todos os dias. A arte, quando eu estou com dor ou um pouco depressiva, ou um pouco cheio de problemas ou com contas, a arte me salva. E ter feito as bodas do diabo, muito obrigado Ivan, ter dividido com o Bil, com o Fabinho Vieira, com o Miguel e com uma deliciosa representante de um grupo de travestis e de mulheres transexuais de Fortaleza, que é Silveiro Pereira, que está aí ganhando o mundo, não está aqui hoje, porque está recebendo um prêmio na Alemanha pelo trabalho que faz na busca por direitos de todos e todas. Então é assim, não vai ter jeito, não tem retrocesso. A arte vai ter que salvar esse país. E eu vou fazer a minha parte. Vou fazer a minha parte, tá bom? Muito obrigada, muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada, obrigada. 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 Foto. Eu quero com o microfone. Gente, é domingo, todo mundo, todo mundo juntinho ali no primeiro trio, hein? Tá bom? Tá bom? Vinícius! Muito obrigada. Obrigada, Tiago. Obrigada. Olha o microfone ali, por favor, Tiago. Obrigado. Bom, e agora a gente vai assistir a Pericotas.